E ele tava dizendo aqui, Erasmo, que quando o futebol de sabão voltar, querido, quero você lá. Combinado? Tô bem trago, se eu vou ficar no gol ou se eu vou ser o atacante. Não, você vai mandar no jogo, né, Preto? Ele tá mais certo que a bola. Tá mais certo, quando esse futebol, as pessoas não fazem ideia do que... Vai voltar com tudo. Já tá, ele, eu tô ansioso. Não, daqui a pouquinho, eu vou segurar mais um pouco, mas tem que voltar, Erasmo tá junto com a gente lá. Que bom lhe ver, cara, de verdade. A gente já tinha se visto aqui outras vezes, mas... Muito bom, você tem energia muito boa e gosta mais de você. E agora, que a gente tem tempo, tem liberdade, estarei lá em Maceió, né? Maceió? Maceió. Fechou. Vamos embora. Então, aguardem, porque a Casa da Barra vai voltar. É, Garmin, você é da Bahia, né, Mar? Soteropolitana. Eu sempre imaginei que você era daqui de São Paulo, tá querido, tá? Ah, eu tô quase soteropolitana. Eu achava que já era daqui de São Paulo também. Nunca achei, porque eu conheço há 20 anos. Oxe, a flor ficou... Era meu vizinho, né? Ah, ficou linda, né? A flor ficou na sua casa. Eu não fecho em peso aqui, pai. Aqui é só o Nordeste, meu filho. Então, assim, aguarde, porque vai ter muitas novidades, viu? Futebol do Sabão, breve, breve. Ah, esse futebol do Sabão vai ser exclusivo comigo. Por quê, amor? A bola é a Jabulani. Então, meu amor, luta. Ela quer lutar. Ela quer lutar. A fumaça. Ei, meus priquito de fumaça, fiquem tranquilos, viu? Tranquilos e tranquilas, porque eu tô aparecendo pouco esses dias, porque vocês viram, né? Eu mando entrevista de manhã e à noite, né? Tava fazendo muito isso, reunião de manhã e à noite. Mas já já tô de volta em casa e a gente tá me pau, viu? Então, assim, o menino de vocês também trabalha. Também é organismo. Tem tanta coisa pra fazer pra vocês rirem, de vocês assistirem, vocês não fazem ideia. Vai ser massa, vai ser massa. Só aguardem e fiquem comigo, viu? Aí eu preciso desse monte de entrevista, porque quase nunca eu venho pra cá, porque eu fico muito lá. E aí, aí sai notícias, um monte de coisa que quem não me assiste faz do jeito que quer e eu fico sempre de, né, de abestalhar, de um monte de coisa. E é importante eu ir nessa galera, justamente, pras pessoas que não me seguem, como vocês já me conhecem, de cabo a rabo, pra saber o que eu penso, as coisas que eu realmente sou, entendeu? É importante. Porque a minha parada é isso aqui. É tá na internet, tá com vocês, não faço questão. Tá na televisão, não faço questão. Você sabe muito bem disso. Se fosse contar pra vocês o quanto de coisa que eu não faço, só pra estar com vocês todos os dias aqui, lá no meu canto, quieto. Mas aí tem horas que o cara tem que vir, porque é importante ser assim. Onde é isso, hein? Sim, mulherada. Tem as gostosas, vai ter os gostosos também. Entendeu? Deixa comigo, vocês pediram demais. Vocês pedem, eu obedeço. Aí erasmo, erasmo é um. Já conheço há muito tempo, gosto pra caramba dele, gente boa demais. Você lembra daquele negócio que tinha, que era um bando de homens bem bonitão, que fazia malhação, Mahamudra? Não sei se vocês lembram disso, eu ouvi falar. Aqui em São Paulo. Aí ele é um dos fundadores. Aí é amigo nosso. Pra quem tá perguntando quem é, ele é muito conhecido. Já tem um monte de seguidores fascinantes na internet, é um dos primeiros negócios na internet. Pra quem tá perguntando quem é, ele é muito conhecido. Já tem um monte de seguidores fascinantes na internet, é um dos primeiros negócios na internet. Aí tem uma galera legal querendo... Minha bunda apareceu ali. Aí tem uma galera legal que vai participar. Assim, tô duro pra fazer, voltar à casa da barra, tô... Cheio de vontade. Vai fazer o meu aniversário, depois a gente voltar. Repitam comigo, porque isso não é só o Instagram. É uma... É uma... Você pensou. Começa com E. Termina com O. Termina com A. É isso aí. Você pergunta se eu tô resfriado, foi porque o Dudu deixou a janela aberta. Agora aqui tá muito, muito, muito frio. E eu tava conversando perto da janela aberta. Aí eu bati uma ventinha, um ventinho, aí eu fui coçar o nariz. Eu fiquei... E eu tenho essa mania de, às vezes, pegar a unha, não pode fazer esse jeito nenhum, tá? E ficar assim, é desde criança, de ficar meio que dando umas coçadinhas, assim, só pra poder fazer... Desde criança, faço isso. Gente, e a música que eu tava ouvindo no banheiro? Deixa eu contar a vocês, eu não sabia onde vinha. Era... E eu acabei encontrando com ele aqui agora, com o carro da polícia na frente. Ele e o carro da polícia. E aí eu peguei o contato dele, e eu disse, ó, vá pra casa. Se eu fizer agora, é porque você quer, e não porque eu tô sentindo de fazer. Mas achei a coragem dele, maluca, né? Tava aí o filhinho, aí, por favor, não faça essas loucuras. Tá lá o carro da polícia, assim. E principalmente, quando eu digo a vocês que esse negócio de ficar gritando na porta de prédio, fazendo loucuras na porta de prédio, tem um monte de gente, um monte de outros vizinhos, e coisas começam a acontecer. Sorte que não deu nada, e já foi liberado. E aí, e aí, e aí, E aí, e aí, e aí, e aí,